Pronto, agora que o pessoal foi embora, vocês podem contar o que está acontecendo. Ninguém vai contar? Você, Isabel. Eu? Eu não. Conta você. Não, pode deixar. Fala você, Maria. Professor, a gente pode confiar no senhor? Ué? Quer dizer que o que vocês escondem depende da minha confiança? Sim. Claro que podem. O que é? Conta você, Isabel. Eu... Tá bom. Professor, é sobre o Lucas. De novo, Lucas. Vocês não respeitam a morte dele, não é? Mas o Lucas... Já chega. Eu não quero que vocês falem mais a morte do meu filho. Eu vou contar para a mãe de vocês, tá? Pois, professor, o Lucas está preso em uma porta. O quê? Ele está preso em uma porta em outra dimensão. E ele falou para a gente que não é um acidente. Vocês não respeitam a minha dor. Vocês não respeitam a dor do meu filho. Mas ele falou que só você pode ajudar ele. Como que vocês conseguem brincar com algo tão sério? Professor, mas mesmo se for mentira, Você não faria de tudo para ele estar aqui de volta? É. Então tá. Me leve até ele.